Vamos falar de uma cantora que está fazendo muito sucesso, além ali, tem uma parceria com a Anitta, Pabllo Vittar, vem fazendo sucesso, vem do Maranhão, está despontando, tem uma representatividade muito forte. O que as cartas dizem sobre Pabllo Vittar? Carta para Pabllo Vittar. Um trimestre também incrível de escolhas, de múltiplas ideias, a mente fervilhando, as oportunidades brotando a mil por hora. Vai ser um trimestre incrível, um carnaval incrível. Ali, essa turma, Pabllo Vittar, Anitta, essa turma bomba no carnaval de 2018. Essa turma acontece, estará cada vez mais em evidência no carnaval de 2018. O primeiro trimestre para Pabllo Vittar será de conquistas, será de escolhas, será de grandes opções. O leque de opções na vida do Pabllo Vittar está aberto para o crescimento, para o amor, para a expansão. E novidades na vida amorosa também. Puxa, vamos torcer para todo mundo ser feliz, né? É, a gente vê aí felicidade geral. Muitas cartas positivas saindo, grande proteção espiritual. Para a maioria deles aí, a grande proteção espiritual. Então, para quem quer te acompanhar nas redes sociais, entrar em contato, pedir uma previsão aí, como é que faz? Marcelo Schmidt no Facebook, Anjos e Arcanos. No Facebook é só curtir e seguir Anjos e Arcanos. O nosso telefone é o 3868-3302 e o nosso site www.marcelotarologo.com.br. Anjos e Arcanos, a boa espiritualidade, a orientação do tarô para você.